Beleza, chutamos aí o exército do rei bastardo, acho que a gente vai ganhar um pouquinho de cavaleirismo, espero, vamos ver, level, tem que contar, facção do caos, aí, nice, quanto, não falou, enfim, executa eles aqui, que o sirk é meu, velho Escudo encantado, a frente desse escudo mostra um guerreiro sendo abençoado por uma dama sem nome, seu portador ganha proteção desse selo, especialmente contra inimigos armados como projéteis, ganhamos abençoar a dama nesse exército, não tinha ainda, top, coloca a armadura aqui pro Henry, acho que é você que tava precisando fazer o circo, isso, circo desértico, nossa, sem querer deu certo aqui então, mentira, planejei Então, vamos lá, pegar a cidade aqui dos orques Beleza, vamos colocar as catapultas aqui, a arqueira vem aqui, a galera que tá extremamente machucada, fique aqui, no cantinho de boas, a torre não vai acertar vocês Paladino Bretonnia! Tá, quem que vai tá na muralha aí, esperando? Hum, mas se deu pra acertar aqueles grandão ali, eu prefiro, hein Vamos se aproximando aqui da bagaça Atirando os orqueiros ali que se errar, você acerta os grandão lá embaixo Pode vir aqui você, Henry da Massive O que que é Massive? Grande pra vocês? Henry ou grande? A gente vai conquistar ali, vou deixar só uma infantaria ali pra ajudar, vai Infantaria de destruição de armadura Quem vai ganhar essa batalha vai ser um Henry, basicamente Os dois que são grandão? Não Os dois que são grandão? Não São grandão ali, ah Não somar mais de catapultor aqui, a gente acerta lá no meio onde eles estão Escondido. Vai achando os grandão ai... Tem 4 grupos de grandão para a gente matar. Você vem aqui para dar buff, minha cara maga. Olha quantaria que está brigando. Um grandão no portão também. Já chegou a nossa maga. Vamos com uma coisa harmônica tranquila para bater. Vamos lá atrás. A mulher que está brigando. A mulher que está brigando. A mulher que está brigando. Onde está brigando, meu senhor. Onde está brigando. Onde está brigando. Enfim. Escondido. A manhã está brigando. Estou preparado para a batalha. O Paladino de Petunia. O Paladino de Petunia. Adorei essa aparência nova do R&D Massif. Muito legal essa armadura branca ali. Branco dourado. E os lados. Elas estão preparadas para os lugares. Eles estão preparados para a batalha. Para minha mãe! Olá, senhora! Sobe meu outro grupo aqui de destruição de armadura Ative! Honorable! Estão em frente! Batalha pronta! Batalha pronta! Batalha pronta! Batalha pronta! Rodman! Héroe de Bretonha! Minha arma é sua! Grandão aqui em cima! Não vai ser longa não, rapidinho! Já está quase cheio aqui! Estão acertando mais a proteção da muralha do que as minhas que estou pedindo Minha senhora! Minha senhora! Minha senhora! Minha senhora! Chuta esses grandão ai meu! Chama ajuda vai! Não queria fazer eles se machucar mais mas acho que já está... Está de boa com eles lá! Os caras estão correndo rápido! Minha senhora! Minha senhora! Minha senhora! Minha senhora! Minha senhora! Meu senhora! Minha senhora! Mano de Bretonnia! Squires! Feitadores! Vamos lá! Vamos lá! Paladino de Bretonnia! Armados e prontos! Bretonnia! A chuva de flecha pegou muito do meu paladino, mas tudo bem! Vamos lá! Squires! 2º guarda! Minha arma é sua! Senhor de Bretonnia! Squires! Pronto! Atira! Não sei quem você vai atirar! Bretonnia! A chuva de flecha pegou! Bretonnia! Espeta a puta pra ir no mobelo lá atrás! Vocês... Tenta pegar esses caras que estavam voltando aqui... Acabou! Acabou! Tá lá! Eles com o mesmo exército então o outro tá livre ainda! Beleza! Vamos ocupar aqui! Minha reputação procede! Lenda! O que acontece quando você é mais que um herói? Você transcende! Obtido a vencer mais de 90% das batalhas! Cavaleiros mais 50! Até corpo a corpo mais 10! Força da arma mais 20%! Atributo inabalável! Senhor de Ginaldo Pereira concluiu seu voto! Muito brabo! Pode colocar... Esse daqui! Não! Esse aqui! Isso! Prova o escondeiro da infantaria! Quando a alternativa é ser morto pelos próprios conterrâneos, a plebe tende a cumprir o serviço! Aqui pode colocar a imortalidade para o Sir Carlos Magno! Nossa Maga! Pode colocar a cometa de caçadora! Como é que estão os votos desse paladino aqui? Não coloquei nenhum! Parabéns! Com esse daqui! Subir de nível! Você já está todos né Henry? Não! Ainda não! Devastar 5 povoados grandes! Eliminar em batalha 5 senhores! Acho que é mais fácil! E você aqui! O mais fácil também é esse daqui né velho! Não! Esse daqui! Manelolzinho! Joga isso ai não bicho! Numas! Tira esse daqui! Quatar! Tá com o Quick né? Isso é quase certo! Ou com essa facção aqui já que eles estão atacando né? Não! Tá com o Quick! Senão teria corrupção do caos! Great Gromny's Spirit! On the move! On the move! Aí! Quem tá aqui! Gorobadi! Garra de ferro! A galera aqui velho! Vou deixar o nosso querido Godkirk aí! Emboscada! Mesmo que perca o cavaleirismo ai! Dois por turno! O Godkirk não é um cavaleiro então não tem problema ele não seguir o código! Pode colocar aqui força da arma para o Dona Domingo! E finalmente agora eu vou poder investir nesse exército! Vai ficar caro hein! Então essa galera pode atirar! Pode atirar! Não! É... Cavaleiros de Pegasus! Vou pegar uns dois! Cavaleiro do Grau! Vou pegar uns dois! Sobra um slot! Que eu colocaria outro Trabuco abençoado! Que eu não consigo pegar no momento! Esse cara aqui na verdade pode sair também! Esqueci dele! Pega mais um desses para ficar quatro dessa infantaria! E ai sobra um slot que seria o Trabuco! Tá... O Trabuco está construindo! Só no próximo turno para melhorar aí para o level máximo! Nenhum exército aqui vindo da Lústria né? Perfeito! Aqui eu tenho que melhorar a armadura... Não sei quanto de armadura que a gente está ganhando já! Deixa eu ver! Esse carinha aqui está com 34 de armadura! O normal dele é ter... Não é 34 normal! Ué! Acho que eu consigo ver pela construção! Se eu não olhar ainda é exército nenhum! Aqui! O normal é 30! Então por enquanto a gente está ganhando 4 de bônus para todas as unidades de armadura! O que ajuda um pouco a reduzir aí o... O dano de tomada né? Mas... Ainda dá para melhorar muito mais! Aqui ainda tem que fazer um também! Tá! Godok vai ficar segurando a linha diferente com os Orcs aqui! Zandri... Eu provavelmente coloco a Vanessa para segurar! Que eles não vão tentar passar muito para dentro das nossas províncias! Eu acho que é isso! Depois vou colocar a guarnição aqui para o Sr. Edinaldo! E aí ele precisa defender dos Orcs que vão vir atacar aí! Amanhã é sexta-feira, lembrando! Pessoal aí da live que está aí! Sexta-feira, sábado e domingo é dia de filme trash! Exatamente! Toda sexta, sábado e domingo faremos aqui um filme trash por dia! Na hora da janta, principalmente! Por favor, não declare guerra em mim, Bretonio! Eu ficaria bem triste! Você quer assistir filme agora? Meia-noite? Eu duvido! Ah, velho! Não acredito nisso, mano! Ai, caraca! Que ódio que eu tenho dessa máquina, mano! O cara realmente vai vir encher o saco! Eu não estou fazendo nada! Eu vou ali atacar os Bretonianos desertos! Não estou incomodando ninguém que não é nosso inimigo! Caraca, que ódio desse ser humaninho, velho! Opa! Caiu na bait! Ah, como assim foi visto, mano? Essa emboscada está me tirando, velho! Vamos lá, Godric, chutar uns Orcs! Eu vou fazer a luta! Tá, vamos separar em grupos de três aqui... 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 E vocês aqui... 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 Arqueiros aqui... Do lado do nosso amigo Felix! Mano, meia-noite! Lançam aí! Lançam! 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 Pega o javaleiro! O que você acha? Pegue o quadro! Nights of the World! Butter ready! Esquire! Eu vou! Apenas! Apenas! Honore a senhora! Fire! Atenção! Como você disse! Nós lutamos pela Bretonnia! Nós lutamos pela Bretonnia! A velocidade! Ele foi! Ele foi! Apenas! 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 Os orques estão me comendo! Os orques negros! Apenas! Usar! Os orques dele a gente pegou! Sucesso! Vem pra cá vocês! Cavalaria! Sai daí! Vamos ajudar aqui nesses javaleiros Não para para a aranha Só sai fora Atira essa aranha aqui na Aroca Aroca ali agora Estou aqui, espere meu ex Espere meu ex Espere! Espere! Mercer do mundo Vira aqui nesses lados ventinhosos Espere! Espere! Espere a senhora! Vira, Faze! Espere! Espere! Para o Grail Espere! 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 Promete! Espere! Espere! E a senhora pro Execuivo, Isso não tem плense aqui, Se 쓰�am! Espere! 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 Vem para cá, seja um flanqueamento aqui no meio, você pode sair daí, as cavalarias aqui, a aranha deles está correndo Não deixa não, vai atrás aí Grita aí, meu irmão Derruba essa aranha aí, meu Aí, nossa, aí foi bonito, hein, giradinha ali, cortou por fora a perna, mano, isso é louco O polo… Ah não, que engordou! Ataca, grande no norte, os polos, rapidamente, caramba Às ouro! caixa-los! Esquire, knight do rim, com haste, divide-nos a cor Esse foi um exército. Falta só 57 milhões de exércitos. Hora de vocês trabalhar, cavalaria. Percegue todo mundo. De preferência, os grupos estão mais longe lá. Acabou sua munição, então atira aqui você. Nós servimos a senhora! Pessoa! Corta-los! Eu amo minha vaga! Não quero ir! Descobri! Descobri agora! Pois é, a perseguição é com a Bretonnia. A Bichinho corre. O bichinho corre! Parece que não tem nada! Posiciona-se! Pode parar de perseguir a infantaria aí. Quantos tem aqui? Esses orques negros aqui de armas grandes já morreu Tá bom, o Gota que matou a aranha ali de forma bonitamente bonita Foi lindo Ah, velho, sério que agora vai dar a fúria e você vai parar de perseguir? Queria muito que o Gold Cake e o Félix fosse do jeito que as irmãs do Crepúsculo deveriam ser Que é uma entidade, só um cartãozinho desse, com duas entidades Quer dizer, uma unidade com duas entidades E aí, só morrem os dois, com os dois morrem Assim, tinha um mod que eu já mostrei pra vocês quando eu joguei esse aqui Que era exatamente isso, era uma unidade com duas entidades E era muito legal o jeito que funcionava Tinha árvore de habilidades, tinha level up Era show de bola, mano Essa facção é essa cavaleira que entra em surto Qualquer cavaleiro dessa facção entra em surto É o fervor das cruzadas Cinco, quatro, três Mais um pra garantir só Dois, já era Tá, a gente não perdeu nenhuma unidade, top Manda escorrer daqui agora E sobe daqui, meu E sobe daqui, meu Guardião da Bretonha Guardião da Bretonha Se bem que Tira esse daqui e deixa isso Sim, tem coisa pra lutar na floresta Mas é só pra elfo da floresta, não pra elfos normais Aí essas regiões aqui também tem o Quick Que eu vou ter que mandar alguém lá Eu vou tentar montar esse exército aqui Dessa cidadã aqui O ruim é que elas não ganham voto Então elas não conseguem montar um exército Ah não, tem sim Então vamos fazer o seguinte Vamos escuder aí Ih, peguei o limite desse Tá lá, vou fazer um exército aqui pra ela Aí esse exército dela eu deixo protegendo aqui a parte esquerda E eu uso o Sordion pra vir pro outro lado Eu acho que vou trazer você pra chutar aqui os Skaven A gente ainda tem 11 turnos do seu Até se chegar lá você recupera o exército Tá aqui Eu precisava colocar o level 4 aqui em Cambly Ou construir a parada aqui pra aumentar o nosso alcance Que seria útil também Aumentar o alcance nessas regiões aqui inteiras seria útil Mas a estrada acho que só funciona no local, né Ah, na província, beleza Então, o que é esse aqui de Cambly? Hum, reduzir a perda de vigor é interessante, hein Só que precisa ser level 5 Você, infelizmente, não tem uma catapulta pra atacar a insta Na cidade dos Skavens, mas a gente pode se virar de alguma forma, hein Acho que basicamente é isso, hein Edinaldo, você pode esperar Ah, eu preciso colocar essa galera aqui pra algo melhor Mas não Só tem em Cambly, né Vou colocar esse aqui, na real Tá, o que você tá usando aí? Você pegou um item melhor pra você aí, ó Espada do Campeão da Dama Põe esse aqui de resistência global Resistência a fogo Aqui, chance de contra-caretem mágico Bairro descapturado pós-batalha Mais chance de contra-caretem mágico Ordem pública E... beleza Foi 200 de cavaleirismo hoje Com o tanto de guerra simultânea que a gente tá aqui Acho que vai subir até bem rápido Se a gente não perder tanto A volta das damas é a mesma coisa, Matheus Sim, eu sou um cavaleiro, como você descobriu E aí, Gamenon, boa noite Põe vestida pro Henry Quantos turnos a gente aguenta aqui? Dois É, bicho Espero que ele ataque antes Quero ver mexer com o meu bonde aqui, velho Acampado pra parar de gastar os suplementos de água Um goto que pode descer aqui Minha força e sabedoria são suas Saliing Tira esse cara aqui Boa noite Você sabe quem eu sou? Mas bem que aqui já tem quatro cantigrandes, né? Análise E eu poderia trocar esses cavaleiros errantes também Cavaleiro de pegos também Cavaleiro de pegos também é preciso de usar, hein? Quatro turnos é foda, velho Não compensa pegar pelo global Se eu fosse pegar a foda e aumentar o dano, eu pegaria esses caras aqui Mais quatro turnos também, né? Não dá pra esperar quatro turnos, velho Catapulto eu já tenho duas Sempre é bom ter mais, mas eu preciso de uma cavalaria pra tapar o espaço da que eu tirei Daqui sete turnos eu teria o regimenter nomado aqui Aqui são até bons Acho que eu vou esperar esses sete turnos Então eu vim aqui basicamente fazer nada Pode colocar isso aqui pra gente começar a fazer o negócio aí de aumentar o movimento Vou fazer em queimbra aqui também Melhor aqui pra gente pegar os pegos do local Ah, eu tô na expectativa da DLC, Gamernon Sempre Ah, vamos vir até aqui Território aí, tem isso, dos ratinhas Na emboscada não, velho Não dá pra acampar Você vai ficar muito perto, a gente vai ganhar um ataque de emboscada com a guarnição inclusa Então é melhor esperar aqui mesmo É, eu ganho Early Access, Gamernon Por ter mais de 500 subs lá no YouTube e seguidor no Twitch Aí eu tô no programa de afiliados dele Felizmente, depois de muitos anos, mas estamos aí Preciso melhorar aqui pra ganhar mais armadura Ai, velho Quem diria que ganhar 8.500 de renda por turno parece pouco É, o Heorling daqui a pouco pode pegar 500 seguidores no Twitch Ele tá perto Não sei se é dele que você tá falando Provavelmente é Opa, o cara vai atacar aqui Então vamos tentar defender aí do Dos elfos nobres Com esse chatão aqui do Storm Rider Bora Cavaleiro Verde Cavaleiro Verde Se você estiver me ouvindo Por favor Me conceda a sua presença maravilhosa no campo de batalha Para passar o carrinho dos meus inimigos Obrigado Tá, os arqueiros dos... Mano, arqueiro de elfo, velho Vou mostrar pra vocês como cuidar de arqueiros de elfo, velho Em pequenos passos, velho Aprende aí, gente Primeiro passo É você Colocar seus arqueiros na muralha Certo? Segundo passo A sua cavalaria no portão Prende aí Peraí que na verdade fiz merda Peraí, fiz merda Fiz merda Fiz merda Aí, assim tá melhor Porque os arqueiros deles estão todos no meio Aí, você põe um escudeiro em cada canto Porque eles vão colocar a escada Pra falar assim Opa Só tem arqueiro Vamos subir lá Certo? Aí você põe uns antigrandes aqui Pra dar apoio Você põe um antigrande no portão Pra quando ele vier com a cavalaria Você põe um outro antigrande aqui E aí, sobrou um total de dois antifantarias Se eu estiver errado Exatamente Vamos deixar um em cada lado aqui Certo? E aqui atrás a gente tem o nosso paladino Que vai ajudar também a bater aí nessa galera que vier Na nossa muralha Aí, cavaleiro verde com certeza vai vir ajudar, né? Não veio Ai, que maldito Cavaleiro verde nos abandonou Ah, o cavaleiro verde Achei que era o Ruham que você tava falando Tá, pode tirar os arqueiros deles aí Que freguês, freguês Os arqueiros do Zé Alfaé é piada Perto dos arqueiros da Bretonha Que isso, mano? O cara tem corrente de raios? Aparentemente eles vão querer vir aqui pra... Caralho, essa corrente tá ligada Tá, já tá vindo aí Tá, já tá vindo aí o grupo deles Eles tem uns mestres de feitiços ali, velho Vamos atirar neles Pra ajudar Se eles criarem o portão não tem problema Paladino, suba aqui Estou subindo com arqueiros normais aqui Fazer uma troca aqui Substituição rápida Fazer uma troca aqui, substituição rápida Fazer uma troca aqui, substituição rápida Fazer uma troca aqui, substituição rápida Estou subindo com a senhora Atirando nessa galera aqui Atirando nessa galera aqui Você aqui, vem pra cá Ajuda aqui a pegar esses malucos Estou subindo com arqueiros Se bem que a águia está aqui né? Vai na águia! Estamos prontos! Se não fosse só pequeno no portão, mandava cavalaria para dar uma ajuda. Aqui não vai precisar de você, sai daí. Pode sair. Aqui vou precisar de uma encantaria. A águia não para quieta para bater nela ali, mas alguma hora a gente consegue. Não vai seguir você, você não estava conseguindo atirar. Você também. Corre! Para o reino! Coloque seu vencedor! Estão fechados! Corre! Corre! Especialmente! Vem para cá! Vem para cá! Vem para cá! Se o caminhão era verde e não tivéssemos abandonado, estaríamos muito melhor! Nossa! Eu consegui matar a águia! Que coisa triste! Um herói artigrante feito só para isso não matou a águia! Nós estamos prontos! Vem para cá! Vamos lá! Vem para a Bretonnia! Oi! Ordem para a guerra! Teste! É uma honra! Corre, homens! Cuidem todos! Cuidem todos! Cuidem! Menos da Bretonnia! aa A história está preparada! É, que eu vou ter que recuperar essa terra! Meu Deus do Céu! Um ataque mais aleatório de uma facção Bretonnia. Mas ele tem que recuperar um ataque mais aleatório de uma facção Bretonnia. Cuidem todos os alunos! Cruzem todos os alunos! Lá na defence! Ele está fazendo os alunos! O que está ficando mortos! Quickly, lades! Cuidem todos os alunos! Mais um alunos! Compete, eu estou bem! Esquierdo! Sim, meu senhor! Sim, meu senhor! Hizan Bowman! Bowman, pronto! Hizan Bowman! Como você diz! Como você diz! Lá! Lá! Nocturno e pronto! Hizan Bowman! O Senhor! Para o Lido! Pronto! Não ajuda! Honore a senhora! Lá! Hora! Para o Lido! Vem seu comando! Vem seu comando! Vem seu comando! Vem seu comando! Deus nos ajuda! Pronto! Vem seu comando! Para a senhora! Lá! Vem seu comando! Vem seu comando! Para a senhora! Pronto para a batalha! Héroe da Bretonha! Pronto agora! Nós lutamos pela Bretonha! Lá! Nós servimos! Poderam tentar uma borda diferente usando a cavalaria aqui dentro! Vem usar ela no portão! Deixar a muralha livre e defender o meio aqui! Mas... Próxima vez eu tento! Mas eu acho que nem vai ter próxima vez! Porque o exército nosso não está chegando para chutar eles! Tentar matar pelo menos um herói desses aí! Aquele momento! A ataca do Bretonha! Pronto! Passe-o bem! Aqui é o Sr. Lendard de satisfacção! O Storm Rider aí! O maldito que vem mexer o saco! Era as salteclas que declarou guerra por algum motivo dispensível! Vem seu comando! Para o reino! O marido! O Pará de Gritonha! Revolver! Peça, marcha! Aplausos! Atenção! Vamos... Para a Guerra! Tisdut! Fila-os com assuntos! Pronto para o repcado! Para a minha lixa, Tisdut! A águia maldita chegou aqui... Galera, alimentando a mão deles... completamente morto... Só daqui 10 turnos pra pegar outro agora... A águia maldita chegou... Também não tem ninguém mais... O piqueiro dele aqui finalmente... Tô pensando em correr... Mas acho que acabou... Pesante Bowman... Prontos para ordens... Villamuevo... Geraldo... Olhe! Só acelerar aqui que... Já fomos o Baser... É isso aí... Matei o que deu... A águia atrapalhou horrores... Eu voltarei... Nossa... Mano... O cara devastou ainda velho... Caraca... O quão lixo você tem que ser... Pra declarar uma guerra que não tem sentido... E ainda vim devastar meu povoado de graça velho... Eu vou te contar velho... Dá um ódio... Caralho... Olha esse exercício... Caralho... Olha esse exercício... Deveres heróicos... Os heróis da Bretonha sempre colocam a terra em sua amada Dama do Lago acima de tudo... Cavadalismo mais 10... Nível do herói mais 5... Nível do senhor mais 5... Acho que eu voto dele era 5 tecnologias... Ou esse aqui... Se bem que esse aqui acho que não vai dar pra fazer... Mas senhor lindário... Esse aqui acho que vai ser mais fácil... E ai... Dá pra gente atacar aqui? 2 victorias! Tá... Ataca! Tirar a capital dos esquives ai... Do... Do quick... Agora é esse exercício aqui né amigo... Como bater nesse exercício? Só tem arque negro velho... Guardião! Não tem força suficiente pra isso não velho... Traga-me um campeão! Vamos lá! Escudeira da infantilidade dela pra liberar aqui... Minha reputação me precede... Daria fazer uma emboscada... Mas... Sei lá... Nem com emboscada velho... Daria pra pegar esse aqui... Só com apoio da guarnição mesmo... Tá difícil... Desenvolvido da senhora... Desenvolvido da senhora... Eu serve a senhora... Desenvolvido da senhora... Desenvolvido da senhora... A gente precisa de bastante para brigar com o elfo... Vamos ficar com 4 deles... Meio que 4 é... Não... Não... Pode ser 4 mesmo... Protector do realm... Paladino de Bretonha... Desenvolvido da senhora... Desenvolvido da senhora... Para vir aqui... Atacar esse cara... Colonizar a região... Perder a metade da vida... Adoro, Matheus... Melhor coisa... Minha reputação... Me precede... Eu vejo seu coração... Gotrek... Gernishan... Nós nos conhecemos antes... Eu devia ter deixado o Sir Jon aqui... O exército do Sir Jon consegue bater nesses orques... Agora, por que? Eu estou tentando imaginar... Alguma forma que você ganha essa batalha... Mas não consigo ver... Essa cavalaria não dá conta de orques negros... Eu vou ficar na guarnição aqui... Quietinho... O que eu posso fazer... Quatar... Provavelmente vai ser atacada... Torcer para eles irem embora aqui... Enquanto a gente... Nossa... Eu não devia ter atacado o Cuic agora... Nossa... Eu me atrapalhei demais agora... A gente cotei a campanha... Que já estava difícil... Mas por enquanto é que o Cuic não trouxe nenhum exército... Minha força e sabedoria são suas... Bom... Tentar guardar o dinheiro do próximo turno... Tentar guardar o dinheiro do próximo turno... Para construir as... Forjas aí... A super armadura... É óbvio que você vai pedir paz... Não tem sentido nenhum sacramento... Olha o tanto de gente que eu estou em guerra... Olha o tanto de gente que eu estou em guerra... Como assim cara... Parece que eu estou jogando... De causa e uma esfera... Toda gente me odiando... Imagina que você ia alcançar aqui agora... Ê... Mas vocês estão com essa maneira de devastar as coisas né... Tá... Se eles cercar... Sucesso... Com a guarnição e o nosso exército a gente consegue bater nele... Estátua oculta... A gente já pegou esse aqui... Vamos aceitar para ganhar bônus para a infantaria... O cara vazou... Está aí paradinho... O cara devasta que... Por que eu não consegui atacar ele? Oh não, eu sou Glória Corre meu maluco, eu vou passar em cima de você com a fúria de 37 mil bretonianos Sai daqui é o Chateauneudo Treinamento Acho que a gente pode colonizar aqui Para voltar e reconstruir a parada Forja aqui O Cammary não tem nenhuma forja Vamos ver se ele treta de novo Mas ele primeiro Pode colocar a Coin de Raios Os bots aqui do Sr. Rinaldo Eliminar 5 senhores O seu já está feito Também eliminar 5 senhores Esse daqui Subir de nível 5 vezes Vamos lá, vou deixar a marca contra o goleiro desses aqui E vamos lá atropelar uns orcs Vamos lá Tentar pegar um evento de magia aqui Tá A gente tem 2 catapultas para ajudar nessa batalha Todas as fantasias que estão aqui também são orcs negros né Mais um pouquinho para frente Falou o Gamenon Valeu mano Pela presença Que ordem? Mano de Bretonnia Mano de Bretonnia Mas melhor deixar assim Que ai fica os caras dando praga no canto Vocês que aqui na frente Dando perfurante Vocês aqui Fica aqui Fica aqui Nossa maga fica aqui Vocês 3 Tem squig pra vocês matarem depois Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamo dá-lhe O bagulho vai ser doido Eizum boa noite Aparentemente o squig já ta vindo aqui se matar então Não vou recusar o convite né velho Ola amiguinho Está perdido? Nós servimos a nossa liga! Corre! Orders! Rápido, marcha! Rápido, irmãos! Certo! Sons do... Rápido! Posta! Rápido, trebuchet! Protector do realm! Full tilt, rapidamente! Para a nossa liga! Nós servimos! Os faixas já estão rolando... Maíra é macia, pode pegar o outro Squiggy Paladino, pega o que voltou E nosso veneral vai pegar o mago deles Paladino! Vem! Vem! Pegar esse Javaleiro aí! Vem! Cuidado da situação! Fica tranquilo, gente! Cavalarias! Vamos dar a volta e pegar os arqueos deles O meu querido! Vem! Vem! A Bratânia! Vem! A Bratânia! Vem! Da Carlsmagnus! Uma Taps! Uma Taps! Uma Taps, cara! Não vai! Bonito! Em uma vez, rapidamente, corte-os para o rei! Pegue a terra! Prontos para a batalha! Lembre-se de suas vingas! Loyal e verdade para o rei! Pegue-os! As lindas podem flutuar! Volta aqui você! Prontos para a batalha! Prontos para a batalha! Pegue-os! Eu estou com você! Descure-os! Ele é o poder! Descure-os com os! Pegue-os! Para as lindas! Pegue-os com a luz! Tentando evitar o exército para não ter que ficar repondo. A guarnição já está ajudando. A guarnição tem mais escudeiro de infantaria do que o exército. A guarnição vai ser tão alegre! A cãe! A vida! Hattire! Pegue-os! Sabem-os! Lá, toda uma vez! Passe-os! Passe-os! Acabou O rei O rei Pode atirar aqui nesses dois grupos que estão mais longe Paladino de Bretonha Sim, corre o caminho A velocidade O general não morreu ainda, tem que morrer para contar Pode perseguir você também que está no Unicorn Tem um turn aí que você consegue O que você tem aqui Dois já foi Que ótimo momento para pegar fúria Para variar Para o rei O rei O rei O rei O rei O rei Saiu O general morreu O rei Usar magia e perseguir fúrias Pronto, só a gente prende aqui eles O rei O rei O que vocês estão voltando? O rei Só tocar de novo e acabar com a Os caras agora Os caras agora Este é que está aparecendo eu na metade dos anões Quando finalmente Começa melhor a melhorar Começa melhor declarar uma guerra que vem a metade do mapa É normal Com esse negócio de grande Poder ativo Todo mundo te odeia Três Dois Um Só pra acabar de vez Tlau 120 de vida ainda 50, pronto Beleza Vamos executar aqui Pegar pela visita Eu vou jogar com os dois Vamos colocar Coloquei os cavadores terrestres aqui Então, pra abufar os cavadores terrestres Protetores do reino Não há inimigo que seja grande demais Para ser abatido por eles Nenhum, literalmente Armadura mais 12 Parados dos cavaleiros terrestres Defesa corpo a corpo mais 5 Bônus de investida mais 12 Nosso paladino aqui Tô investida Contou o negócio de matar o general? Contou, beleza Eliminando em batalha Tô suave Mais cavaleirismo Por favor Manda mais Caça inimigos Caça inimigos Não tem porque fazer votação Porque eu vou jogar com os dois Faz sentido fazer votação Tá, vamos lá Chutar esses esquinhas aqui Deixa eu só tirar meu cavalo Meu templário aqui Da montaria Para ser mais útil Beleza, a gente vai atacar aqui Desse lado esquerdo Provavelmente eles tem aquela Skill da bomba dimensional Eu não prestei atenção Se eles tinham Nunca prestei atenção Nas coisas que a máquina tem Ativa na defesa Vamos levar aqui Nossas torres Para chutar aí Aquele engenheiro demologista Antes da gente mandar o resto Então você espera aqui Arqueiros aqui E é isso aí O engenheiro demologista dele Está no meio ali Vamos aproximar essa galera Eu acho que você não foi Mandei as duas torres Tá doido Tá doido Vai combinar bem Vai combinar bem Entre cá de férias No dia da DLC E eu vou estar em prova Infelizmente Ok Corte-se E aí Dá para focar todas as flechas Ali no engenheiro demologista Quero ele derretido Quero ele derretido Tancar aí malandro Tu 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 Mas tirou quase nada Mas não usaram bomba dimensional na cavalaria Ainda bem Mas ele vai usar aqui Aqui com certeza é o Relâmpago Dimensional. Sem essa praguinha correr ali, a gente manda em outro lugar. Achei pra linha, ele tá correndo e não tem porque ficar perdendo tempo. Acho que eles nem conseguiram guardar a missão aqui, sem eles terem explodido já. Ele correu... Valiante Lord! Pronto para a batalha! Fora Bretonnia! Batalha pronta! Sentido! Pronto para a batalha! Ataque! Batalha pronta! Estamos pronta! Minha unidade tá perdendo vida pra caramba! Crista ignora! Quebrar o portão e depois a gente... O que você perdeu a batalha? Como você perdeu a batalha? Tomar uma ratalha! Atravante! Deus nos ajuda! Eu não sei, meu voto! Para o rei! O rei! Nós servimos o rei! Coloque-o bem! Senhor! Que ordem! Não compensa uma infantaria ali com magias. Volto a atirar no engenheiro para ver se ele desiste de vez. Assim eu tiro aquela catapulta também vai ficar muito mais fácil. Passamos no desistir de vez agora. E todo mundo errou. Apenas uma batalha de vez. E todo mundo errou. Apenas um batalha de vez! É um batalha de vez! Apenas uma atividade! O que é o batalha de vez? Caralho! Pegue-o! Será que ele tem alcance aqui ainda, esse maldito? Almeida! Lá você vai! Acabando a munição dos nossos arqueiros... Nós lutamos para a Britônia! Para o Grail! Fica com os arqueiros! Fica com os arqueiros! Pois é, José... Mas os Homens Fera choram... Ela falta de Rework para eles... Enquanto a facção rival vai estar extremamente forte... Espero que venha juntos! Cuidado pela senhora! Peça-o! Bratona! Bratona! Bratona e pronta! Deixa eu acelerar até aquele portão quebrado... Senão vai demorar muito essa batalha... A munição do catapulta... Ainda está na metade... Já vou começar a atirar na hand aqui... Ainda estou esperando o portão quebrado... Mas já foi! A vida que vocês não estão aí... Ele não correu de vez... Maldito! Eu vou ficar aqui... Me ratazanando... Vou trocar da área do carilho aí... Hum... Corredores Letais... Acho que não seguro não, hein... E aí... Tem uma da gota! Tem uma da vitória! Tem uma vitória! Pega a catapulta e apete ele agora Agora que acabou as magias, a gente pode fazer mais gente Sucesso, você volta pra cá Por que que vocês não avançaram bicho, tá aberto o portão lá Vamos pegar esse centro aí pra tirar a liderança deles agora Vamos lá para cima dos ratinhos Nosso general já matou 169, brabíssimo Tarde demais para bloquear o portão amiguinhos Opa, tudo bem? Fiquei aqui, rataiada, rataiada pode ir atrás Só não quero vocês dando charge pra ele ter pesquisa Não posso esperar as coordenações do que o Mufuso pra gente matar Não posso esperar as coordenações do que o Mufuso pra gente matar Aparentemente eles estão sendo corajosos e vão vir aqui pra frente Vamos fazer uma investida bonita aqui Vocês aqui, vocês aqui Aqui, aqui Não dá-lhe E agora atrás E aí, vai pra onde? Acabou-se Acabou-se E aí, vai pra onde? Tchau, tchau.